e fala galerinha do YouTube beleza aqui quem fala é o pé então galera mais um vídeo para vocês mais um metodozinho é muito fácil que dá um dinheiro rápido e fácil para vocês aí galera então já vai deixando aquele like quem falou se inscreve no canal e ativa o sininho para esse menino descrição do vídeo então vamos lá para o vídeo então galera mais um metodozinho aí é quase um bug um gol de mod não sei o que que é isso aqui mas é um metodozinho aqui fácil que tu ganha dinheiro e não entra em confronto com ninguém então agora o que que vocês vão precisar vocês vão precisar aí está numa sessão pública cá eu gostaria vocês ir para essa região aqui ó vai ficar bem distante dos play né vim aqui para essa área daqui é bem distante tá e é e vim aqui tem o chefe né se registrar como chefe né já tô registrado se existe é como chefe aí vem aqui ó um trabalho magnata e vai vir aqui é de a cerco corpora cerco corporativo né e vamos iniciar aí iniciou galera um jogador procurando um trabalho de segurança nessa região aqui ó a gente vai até aqui tá vai até aqui e vamos comprar um carro aqui de rua aqui de rua aqui pra gente até lá e quando eu chegar lá eu volto com vocês então galera chegando aqui no cerco tá que que a gente vai fazer vocês vão chegar aqui vai sair do carro você já tem que ver a hora ali tá ou vocês ver pelo barulho né eu vou daqui a pouco explicar vocês vocês vão fazer o que vocês vão vir aqui ó pegar aqui um uma é um peta que a mina adesivo aqui ó coloca aqui no chão ou qualquer bomba aí alguma coisa para vocês se matar vocês vão fazer o que se matou galera ó se matou ai entra rápido eu não vai 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 não consegui e eu aqui de novo galera vamos aqui ó vamos de novo aqui bota aqui a bomba adesiva tá não era para mim fazer isso não era para me matar aqui e entrar rápido tá tá galera deixa eu entrar aqui deixou explodir entra aqui ó e entra na loja bem rápido isso aí tá e aqui galera vocês espera ali os minutinhos tem que dar 10 minutinhos esperar ali até o até 39 ali e ou pelo barulho tá aqui vocês vão ficar bugado vai passar os minutos ali quando chegar no quando terminar vocês vão ganhar o dinheiro sem entrar em conflito com ninguém tá bom então quando eu vou terminar os minutinhos aí eu volto com vocês então agora já tá chegando aqui no finalzinho tá é eu vou voltar aqui ele tá aqui ela encontrou nos minutos de segundo né vamos voltar aqui ó voltei e tá faltando 1 minuto e 22 vou esperar aqui um pouco né tomara que ninguém mate 1 minuto 17 ainda era para me esperar mais um pouco vamos lá não sei se porque eu morri a primeira vez eu vou ganhar um ganhar um dinheiro total né mas vamos esperar aí uns dois espera passar os minutinhos aqui então ela conta nos segundos aqui quatro três dois um zero vamos ver quando a gente vai faltar é a ganhar um dinheiro total mesmo assim morrendo tá galera 25.000 e mais um pouco ali de rp se vocês dá o pausa ali você vai ver quanto que a gente ganha de rp tá galera então é um metodozinho fácil tá só vocês basear ali é 10 minutinhos basear no horário no computador pega o celular ver tem gente que vê pelo o barulhinho aí aqui pelo som tá do o som do do jogo né que fica bem mais rápido o som do jogo quando tá chegando no final né da contagem mas para mim é mais fácil pelo pelo a ver a hora tá galera então quem gostou do vídeo daquele like que funou se inscreve no canal e ativo sim para receber notificação dos vídeos fica o vídeo vídeo aí galera valeu fui